Está entrando no ar, programa Academia de Pais, construindo pontes de relacionamento entre pais e filhos. Produção e apresentação, Adeilson Salles. Olá papai, olá mamãe, jovem, garoto, garota, educadores, estamos chegando pela Rádio Rio de Janeiro. Com força total, com alegria no coração para o nosso Academia de Pais. Esse espaço gostoso onde a gente pode trabalhar, conversar um pouco sobre aquilo que fala de muito perto do nosso coração, que são os nossos relacionamentos familiares. A nossa primeira escola é o lar. Então é evidente que às vezes não é tão fácil assim se relacionar com os nossos colegas de turma. Irmãos, irmãs, pais, as mães, enfim. É realmente um desafio para os espíritos imortais. Já que o lar acaba se tornando o grande palco onde nós nos reunimos e vamos nos revelando ali na dinâmica do cotidiano, da vida que vai acontecendo e exigindo de nós. Então, a gente chega pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora do bem, a emissora da fraternidade, para conversar um pouco, pela ótica da doutrina espírita, melhor dizendo, sobre as situações que são muito caras ao nosso coração. E nós precisamos dizer para você, amigo, amiga, que está sintonizado conosco aqui na Rádio Rio de Janeiro, que o nosso programa é apresentado às quintas-feiras, às 17 horas, e no sábado, às 21h30, tem a reprise. Então você pode indicar para um amigo, divulgar, e a gente vai se encontrar às quintas-feiras, às 17h, e aos sábados, às 21h30, e você também pode escrever para a gente. É sim, nós temos um e-mail, um canal, onde você pode nos indicar sugestões de pauta, de assuntos que você gostaria de ver tratados dentro desse universo dos relacionamentos familiares, que envolvem, além das relações pais e filhos, marido e mulher, enfim. É um universo imenso e muito complexo, e a gente vai estar aqui te respondendo e abordando os temas nessa conversa carinhosa, amiga, onde nós todos podemos mergulhar no conhecimento da doutrina espírita, usando essa lente maravilhosa que Kardec trouxe para nós, para que nós possamos compreender, crescer e absorver o que de melhor a gente pode trazer para o nosso crescimento, como espíritos imortais. E hoje, eu gostaria de conversar um pouco com vocês a respeito do assunto que não poderia ser outro a não ser família, mas através de uma mensagem do livro Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel, a Francisco Cândido Xavier, que é a mensagem que tem o título de Em Família. O livro é Pão Nosso, a mensagem Em Família, de número 117. E como toda mensagem dessa coleção Fonte Viva, ela tem sempre uma frase introdutória, uma frase do Evangelho, que acaba sendo o parâmetro sobre o qual Emmanuel discorre para tratar o assunto com a gente. E nessa mensagem Em Família, de número 117, a frase é a seguinte, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Eu vou repetir, porque a frase, ela é instigante e nos convida a refletir muito profundamente. Aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. A frase foi escrita por Paulo na primeira epístola a Timóteo, no capítulo 5, versículo 4, primeira epístola a Timóteo. E Emmanuel já começa a nos convidar para uma reflexão bem profunda, abrindo nossos olhos para o transcendente das relações, para o lado transcendental, já que as nossas relações não se resumem apenas àquilo que os nossos olhos contemplam. Existe um histórico em cada personagem dentro da família, cada um tem a sua biografia reencarnatória, cada qual com a sua história, mas evidentemente que quando nós reunimos ali, naquele agrupamento doméstico, a logística divina, existem leis que regem as nossas vidas, a logística divina preparou todo aquele ambiente para que nós pudéssemos nos unir, nos juntar, pudéssemos trabalhar. Então, a gente precisa aprender, porque a nossa visão é muito limitada, nós somos muito orgulhosos, entender e começar a exercer a visão mais transcendental com relação, não apenas dentro de casa à família, mas com tudo, já que nós somos espíritos tendo uma experiência humana, não é verdade? Então, Emmanuel, no primeiro parágrafo dessa mensagem, em família, ele diz assim, a luta em família é problema fundamental da redenção do homem na terra. A luta em família é problema fundamental da redenção do homem na terra. Mas que coisa desafiadora. Nós somos desafiados a enfrentar as adversidades, as dificuldades que possamos eventualmente encontrar dentro de casa, porque justamente como eu disse no começo da nossa fala, a nossa casa, o nosso lar é a primeira sala de aula do Espírito. Se nós não nos dermos bem, ou não nos esforçarmos para seguir aprendendo com essa conjuntura dentro da família, como é que nós iremos nos relacionar com um grupo maior? Como é que nós nos capacitaremos para nos relacionar com um número maior de pessoas? Então, realmente, é em casa que a gente realiza os primeiros ensaios. Agora, sem dúvida alguma, é mais fácil se relacionar com as pessoas fora da nossa casa. Porque na maioria das vezes, as pessoas dizem apenas aquilo que nós gostamos de ouvir. Porque quando alguém nos diz algo que destoe do nosso orgulho, da nossa vaidade, que vá ao encontro, de encontro, melhor dizendo, que vá de encontro, que bata de frente com aquilo que a gente acha que é certo, a gente acaba repelindo, até mesmo pessoas que a gente acaba identificando como aqueles que não servem para ser nossos amigos. Então, nós nos acostumamos a ouvir sempre as palavras que são mais agradáveis ao nosso coração. E em casa, a coisa não funciona bem assim. Por quê? Porque aquele grupo de espíritos que está lá conosco, seja na condição de esposa, de marido, de filho, de pai, de mãe, de avô, de avó, de tio e tia, sempre acaba dizendo para nós aquilo que nós não gostamos de ouvir. Essas pessoas dentro de casa são como espelhos, que vão acabar nos refletindo. E a visão que a gente vai ter das nossas ações, das nossas posturas, pode não ser muito agradável. É por isso que é mais fácil se relacionar com as pessoas dentro de casa. Porque se acontecer alguma dificuldade na rua, nós paramos de conviver com a pessoa, ou alijamos do nosso círculo de relacionamento. E é claro que se nós não fôssemos criaturas tão orgulhosas, nós prestaríamos mais atenção naquilo que chega aos nossos ouvidos e nos confronta, nos afronta. E é aí que está o desafio, que está o processo de redenção em você aceitar as coisas que não agradam os teus ouvidos, mas que podem ser despertadores, que soem, que toquem, para que a gente possa acordar e observar de fato quais são os caminhos que nós estamos percorrendo, que não são os melhores caminhos para a nossa vida, que podem nos trazer infelicidade. Então é sempre mais fácil ir pela via larga. A via larga é aquela em que todos concordam com as nossas posições. E mesmo que nós estejamos na posição de paz, nós não somos os donos da verdade. Nós já dissemos aqui, em programas anteriores, que é necessário compreender que a educação é um processo de duas mãos, porque nós somos espíritos imortais e os nossos filhos também são. E é claro que, eventualmente, eles podem ter mais bagagem do que nós. Por isso que é de bom tom, faz bem para a nossa saúde física e espiritual, ouvir aquilo que as pessoas têm a nos dizer. É preciso ter essa clareza. Se nós não prestarmos atenção nos avisos que partem daqueles que nos amam, que se encontram dentro de casa, mesmo que a colocação que eles venham a fazer chegue a ferir o nosso orgulho, fica bem complicado nós termos um encontro com a sinceridade, com a honestidade, para buscar nos viver de maneira saudável, espiritualmente e fisicamente também. Precisamos de saúde. A saúde passa pelo campo emocional, pelo campo espiritual. Então, a frase de Emmanuel é muito profunda. A luta em família é problema fundamental da redenção do homem na Terra. Nós queremos fazer uma pausa na nossa fala para, mais uma vez, relembrar você, amigo, amiga, ouvinte da Academia de Paz, da Rádio Rio de Janeiro, que o nosso Academia de Paz vai ao ar às quintas-feiras, às 17 horas, e tem reprise nos sábados, às 21h30. Lembrar você também que nós temos um e-mail, acadpaz, a-c-a-d-paz, tudo junto, arroba, radiorio-de-janeiro.am.br acadpaz, arroba, radiorio-de-janeiro.am.br Você pode escrever e nós vamos te responder, te trocando com você essa fraternidade, esse carinho pela sua atenção e vamos ouvir as suas propostas de pautas ou algum assunto que você queira, alguma pergunta que você queira fazer, que nós possamos te auxiliar. E isso faz parte da dinâmica da Rádio Rio de Janeiro e do nosso programa. Então, eu vou ler um trechinho a mais da nossa mensagem e depois a gente volta para o outro bloco para comentar. Como seremos benfeitores de cem ou mil pessoas se ainda não aprendemos a servir cinco ou dez criaturas? Olha que interessante. Como seremos benfeitores de cem ou mil pessoas se ainda não aprendemos a servir cinco ou dez criaturas? Pois é, nós vamos voltar a refletir com Emmanuel no livro Pão Nosso, na mensagem de 117, aqui no nosso Academia de Paz, construindo pontes de relacionamentos entre pais e filhos, construindo pontes de relacionamentos entre o nosso coração e o coração daqueles que partilham conosco a experiência da família consanguínea e é através dela que a gente vai aprender a amar a família maior. Voltamos já na Academia de Paz com você. Olá, amigo, amiga, papai, mamãe, garoto, garota, jovens, educadores. A gente está retomando aqui a segunda parte do nosso encontro do Academia de Paz pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, do bem, da família, do pensamento positivo, da doutrina dos espíritos, esse arrimo redentor para as nossas vidas, diante das lutas que a gente vem enfrentando, a doutrina espírita é realmente um arrimo, é o nosso sirineu para nos ajudar a transitar nesse momento difícil aqui na Terra, mas é a prova coletiva que chega, mas o convite do aprendizado é individual. Então, quem tiver ouvidos de ouvir, que ouça, quem tiver olhos de ver, que veja, quem tiver coração para sentir, que sinta. Nós vamos retomar aqui a nossa conversa, esse bate-papo gostoso, na emissora da fraternidade, seguindo com a mensagem de número 117 do livro Pão Nosso, do Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. E a gente vem falando sobre a nossa missão em família, como filhos, como pais, como avós, não importa. E eu deixei uma pergunta, né, de Emmanuel no ar, para a gente conversar. Como seremos benfeitores de 100 ou mil pessoas se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? Eu me recordei agora, enquanto lia, da passagem em que Jesus dizia que veio ao mundo para servir. A maioria de nós quer ser servido. Nós não estamos dispostos a silenciar, né, a nossa boca quando alguém nos agride verbalmente dentro de casa. Nós não estamos dispostos a promover a paz dentro de casa quando a pancadaria verbal começa a se estabelecer, às vezes por um nada. Porque nós somos espíritos tremendamente orgulhosos e qualquer alfinetada rouba a nossa paz. Mas veja, eu disse no primeiro bloco do nosso encontro que a nossa família é a primeira sala de aula do Espírito encarnado, né? Os nossos familiares são aqueles nossos colegas de classe. É a nossa turma. E é sempre bom se relacionar com essa turma, embora às vezes surjam sentimentos conflitantes e tenhamos dificuldade de manter um relacionamento. Então, certamente, você, papai, mamãe, educador, amigo, amiga que nos ouve aqui na Academia de Paz já ouviu e já viu ou já vivenciou situações em que surgem sentimentos antagônicos dentro da gente com relação ao nosso parente, ao pai, à mãe, aos irmãos, aquele sentimento que nos causa espanto porque ele não deveria existir dentro de relacionamentos que se dizem saudáveis. Mas, nós não podemos nos esquecer que nós estamos encarnados, que existe o véu do esquecimento. Nós não lembramos quem são esses que convivem conosco e tampouco lembramos da nossa condição e de quem somos nós. Essa é a bênção da reencarnação. Todavia, nós trazemos em nós aqueles sentimentos que nos acompanham, aquelas energias características, aquelas vibrações que foram elaboradas na vivência com essas criaturas em vidas anteriores. Então, é comum, é natural que possam surgir desconfortos emocionais, desconfortos espirituais, porque a minha vibração não vai muito ao encontro da vibração daquele meu irmão, daquela minha irmã. Eu não sei o que acontece comigo que eu tenho uma dificuldade imensa de ter empatia com o meu pai ou com a minha mãe. E aí, a gente vai compondo esse quadro e trazendo lucidez para as nossas reflexões com esse olhar transcendental que a doutrina espírita nos traz. Se nós detivermos o nosso olhar e a nossa compreensão apenas nos aspectos da vida presente, nós não conseguiremos contemplar e entender o que se passa. por isso é fundamental que nós olhemos para os nossos pais, não para a persona, para o personagem que representa o papel de pai, olhar um pouco mais além, olhar para o espírito imortal. Quais serão as dificuldades que ele experimentou? O que será que ele vive? O que se passa dentro do coração dele? Para que ele seja assim, que me irrite tanto. O que será que eu fiz para ele? O que será que ele me fez? Então, essas indagações podem permear o universo dos nossos relacionamentos para trazer mais clareza para nós, mais entendimento, porque nós temos muitas dificuldades e acabamos nos cristalizando em ideias que só erguem muros, barreiras imensas que nos impedem de criar um relacionamento com tolerância, com carinho, com amizade, né? Então, é claro que a indagação de Emmanuel, que nos pergunta como seremos benfeitores de mil ou de cem, cem mil, se nós não conseguimos tolerar esse pequeno agrupamento de pessoas que estão conosco na experiência doméstica. Então, a mensagem prossegue, ele diz assim, esta indagação lógica que se estende a todos os discípulos sinceros do cristianismo. Veja, ele ainda traz mais responsabilidade para as nossas costas. É uma indagação matemática, dois mais dois são quatro. Se nós nos dizemos cristãos, como é que nós podemos ser cristãos se nós não conseguimos conviver em família? a não ser que nós tenhamos uma compreensão limitada da vida e achemos ou acreditemos que o cristianismo, a mensagem de Jesus do evangelho deve servir às nossas conveniências. É evidente que não. Então, é uma indagação lógica que deve visitar o nosso coração. Emmanuel diz assim, bom pregador e mau servidor são dois títulos que se não coadunam. bom pregador e mau servidor não combina. Nós não podemos ser na casa espírita aqueles que pregam paz, harmonia e dentro de casa a gente, quando volta para casa depois do trabalho na casa espírita a gente fecha a cara, faz aquela cara feia e isso é muito complicado. Aí os nossos filhos que ficam nos observando, amanhã nós queremos cobrar deles a presença na evangelização e eles olham para nós assim eles podem não dizer por respeito mas vão dizer assim, eu vou lá fazer o que? Se ele fala, fala, fala de Deus pelos lábios mas dentro de casa ele é uma pessoa inacessível, uma pessoa que não visita o meu mundo, uma pessoa que não me compreende. Por isso é importante que a gente tenha princípio de honestidade quando abraçamos a nossa fé é preciso que a gente tenha clareza compreensão da realidade que quando a gente ocupa o papel de educador o processo educativo não se dá apenas no instante em que a gente está provendo as necessidades materiais dos nossos filhos ou do intelecto colocando na melhor escola. O processo educativo se dá justamente pelo nosso exemplo. Então como diz Emmanuel não dá para ser um bom pregador e um mau servidor. Nós precisamos unir o nosso discurso à nossa ação. Por isso que muitas vezes o adolescente dentro de casa que surge como uma criatura estranha, rebelde que começa a se confrontar a enfrentar os pais, os pais ficam dizendo que ele virou um aborrecente. Esse comportamento pode ser o resultado da dicotomia do nosso discurso onde falamos uma coisa e fazemos outra. E a gente tem que ter essa clareza. Deixa eu lembrar para você, amigo, amiga, todos que estão conosco, que o nosso Academia de Paz ele vai ao ar todas as quintas-feiras às 17 horas e nos sábados às 21h30. Preciso te lembrar também que nós temos um e-mail para você entrar em contato aqui na nossa querida Rádio Rio de Janeiro a emissora da fraternidade do bem e da família. O nosso e-mail é acadpaz acad acadpaz arroba radioriodejaneiro.am.br escreva para nós proponha pautas faça perguntas divulgue nós estamos estudando a mensagem número 117 do livro Pão Nosso em Família evidente que nós não vamos esgotar essa mensagem nesse programa nós voltaremos a abordar o assunto e o tema no nosso próximo encontro então o assunto é muito complexo e muito vasto e nós precisamos mergulhar nós não temos pressa nós precisamos saborear esse pão espiritual trazido por Emmanuel nesse caso no nosso caso do Academia de Paz a mensagem em Família então rememorando esses primeiros trechos a luta em família é problema fundamental da redenção do homem na terra como seremos benfeitores de cem ou mil pessoas se ainda não aprendemos a servir cinco ou dez criaturas esta é a indagação lógica que se estende a todos os discípulos sinceros do cristianismo bom pregador e mau servidor são dois títulos que não que se não coadunam então a gente vai voltar a essa mensagem nós vamos dissecando aqui trocando ideias para que possamos construir pontes de relacionamentos entre pais e filhos a proposta da Rádio Rio de Janeiro com esse espaço com a voz que nos oportunizou trazer esses temas é construir essas pontes do coração de todos que trabalham na Rádio Rio de Janeiro para o coração de todos os seus ouvintes em qualquer lugar do planeta construindo pontes através da mensagem do espiritismo que não é uma doutrina salvacionista é uma proposta educativa para todas as nossas almas e o Academia de Paz dentro da grade da programação da Rádio Rio de Janeiro é mais um tijolinho na construção do mundo novo o mundo regenerado que todos nós almejamos então a gente vai se encontrar novamente às quintas-feiras às 17 aos sábados às 21h30 no Academia de Paz felizes por estarmos aqui nesse grande centro espírita para o mundo que é a Rádio Rio de Janeiro que nos encontremos em breve seguindo construindo pontes de relacionamentos entre pais e filhos aquele grande abraço papai e mamãe garoto e garota educadores até mais acabamos de apresentar Academia de Paz um programa que estimula o bom relacionamento entre pais e filhos produção e apresentação Adeilson Salles